A falta dos juros de longo prazo nos Estados Unidos, que se tornou uma fonte de preocupações macrofinanceiras em todo o mundo, todo mundo falando muito sobre isso, todo mundo muito atento. Como que isso impacta nas empresas aqui dos brasileiros? Acho que esse é um ponto super relevante, porque tem várias formas da gente analisar. Então, primeiro, acho que é muito importante todo mundo entender o que é isso. A gente fala muito das treasuries, das treasuries, mas o que é isso na prática? Então, a gente tem a expectativa que o Banco Central americano faça em movimentos dos juros ao longo dos próximos 10 anos. Hoje, com a taxa estando próximo de 1,6, o que isso reflete? Uma média das expectativas dos juros dos próximos 10 anos, em que a gente vê aí, mantendo esse nível de 0 a 0,25 até mais ou menos 2023, e em 2023 começar uma alta gradual dos juros até próximo de 2,5, que deve ir até mais ou menos 2025, e depois manter esses juros em 2,5. Então, essa média que sai de 0,025 até mais ou menos 2,5, dá aí uma média de 1,6. E o que a gente viu, então, acontecer nesse ano? Principalmente em fevereiro e março, um aumento, que essa curva subiu, bateu 0,8. Então, era previsto que fosse ter uns juros mais altos nos Estados Unidos ao longo do tempo. E depois, com os pronunciamentos do Fed, falando, olha, a gente entende que essa alta da inflação que está acontecendo agora é pontual, a gente não está preocupado com isso, isso meio que arrefeceu, então aliviou um pouco essa tensão, e agora em abril, a gente viu esse número pontando aí para a casa do 1,6. E como é que isso impacta primeiro os países emergentes? Quando tem uma alta de juros nos Estados Unidos, passa a se tornar até mais interessante investir seu dinheiro lá, porque ele pode ser mais melhor remunerado num país que tem um nível de risco muito baixo. Então, isso tende a atrair os investimentos versus os países emergentes. Então, está aí o primeiro ponto que pode ser negativo para os países emergentes no geral e para o Brasil. Outro ponto que a gente tem que analisar, que é muito importante também, é em que setor isso tem um reflexo maior. Então, a gente vê principalmente no setor de tecnologia, sendo mais impactado por um aumento dos níveis de juros nos Estados Unidos. Por quê? Porque esses setores mais novos, ele tem grande parte da valorização das ações na expectativa de resultado que a gente chama de perpetuidade, né? Que aí, no longuíssimo prazo. E quando a gente vê um aumento de juros no longuíssimo prazo, isso pode pesar mais ainda sobre esses setores. Então, a gente vê aí um possível impacto nos setores de tecnologia, principalmente nos Estados Unidos, e isso acaba refletindo aqui no Brasil também. E como a gente falou que uma vez que tem um aumento da curva de juros nos Estados Unidos, os investimentos lá tornam-se mais atrativos, isso pode refletir, puxando aqui no Brasil, que a gente tenha também, que a nossa curva reflita esse movimento de puxada nos Estados Unidos e puxar aqui também. Então, vê aumentando a curva de juros aqui. Então, já que os Estados Unidos estão tendo uma rentabilidade maior, a gente eventualmente tem que aumentar a rentabilidade aqui no Brasil também. E daí, isso traz uma expectativa de juros maior. E aí, quando a gente vê também os juros subindo aqui no Brasil, impacta as empresas também de tecnologia, como a gente falou. Tudo bem que aqui, elas têm uma representatividade muito menor do espectro de ações da nossa bolsa, porque, enfim, não tem nem comparação à quantidade de empresas focadas em tecnologia, seja um mercado muito mais desenvolvido nos Estados Unidos. Mas outro ponto que pode pesar aqui também, são empresas que têm financiamentos de longuíssimo prazo. Então, por exemplo, o mesmo setor de energia, um setor que precisa se financiar com dívidas muito longas, né? Até porque, imagina, você não pega uma dívida de dois, você não paga o capital que você pegou para construir uma hidrelétrica em dois anos. Isso é uma dívida longíssima. Então, quando a gente tem aí uma expectativa de juros de longo prazo mais alta, isso também tende a pesar sobre o custo da dívida dos setores, e aí pesa também sobre o reflexo no preço da ação desses setores. Então, é sim um movimento que a gente tem acompanhado muito de perto. E aí, eu acho que é legal colocar o que pode acontecer nos Estados Unidos, né? Para ter um aumento ainda maior daqui para frente. A gente já falou o que aconteceu até aqui. Então, em fevereiro e março foram meses em que a expectativa de juros estava mais alta. Agora, em abril, a gente viu um leve alívio. E daqui para frente, se a gente continuar vendo um aumento de inflação muito forte, pode ser que force os Estados Unidos a aumentar os juros acima desses 2,5 que a gente vê. Tudo bem que esses 2,5 é para 2025, mas acima desse patamar, que seria aí um juros neutro. E aí sim, um aumento de juros acima desse nível para ter que conter a inflação, pode continuar pesando. E a gente vê, ao longo do ano, um aumento ainda maior dos níveis de juros dos Estados Unidos. Mas é basicamente esse o cenário que a gente vê hoje.